No PNLD 2024, Objeto 1 oferece as coleções didáticas de cada componente curricular, compostas de livro do estudante e manual do professor. Elaborados por uma equipe diversificada e focada em potencializar aprendizados, nossos materiais vão acompanhar você em cada uma das etapas dessa jornada, facilitando o dia a dia em sala de aula e impulsionando o potencial dos seus estudantes. E uma das coleções disponíveis para esse Objeto 1 é a Conquista à Língua Portuguesa. Vamos conhecê-la? A Conquista à Língua Portuguesa traz o estudo dos conhecimentos gradativo e contextualizado para que os estudantes analisem e reflitam sobre as práticas do uso da língua. A obra aborda temas contemporâneos transversais por meio de textos cuidadosamente selecionados de diferentes gêneros textuais escritos, orais, multissemióticos e multimodais. A seleção de textos preza pela diversidade e valoriza a produção feminina, os povos indígenas, o campo e os quilombolas, de modo que diferentes contextos escolares sejam representados na coleção. Os quatro volumes contam com propostas de atividades com foco na formação integral dos estudantes, desenvolvendo a escuta, a argumentação, a troca de saberes e experiências, o pensamento computacional, as metodologias ativas, a observação, o levantamento de hipóteses, a análise e a reflexão. Na sessão Por Dentro da Língua, o estudante trabalha os conhecimentos linguísticos por meio de atividades contextualizadas de observação, análise, construção de hipóteses e reflexão. Já a sessão Palavra Aberta traz atividades que privilegiam a expressão oral e desenvolvem as habilidades de falar em público e de se posicionar criticamente em diferentes situações. A sessão Questão de Fala e Escrita é voltada ao aprendizado de pontuação, acentuação, irregularidades ortográficas, elementos de textualidade e marcadores conversacionais. E a sessão Linguagens em Conexão permite que o diálogo com outros componentes da área de linguagens por meio de imagens, textos e atividades capazes de enriquecer o repertório. Os professores têm em mãos conteúdos que embasam a proposta teórico-metodológica a cada coleção e sugestão para o processo de avaliação. Facilite a sua prática pedagógica e amplie aprendizagens dentro e fora da sala de aula. Acesse pnld.ftd.com.br Acesse pnld.ftd.com.br Acesse pnld.ftd.com.br Acesse pnld.ftd.com.br Acesse pnld.ftd.com.br Acesse pnld.ftd.com.br